Olá, hoje o RDTV recebe aqui no estúdio do site RD News a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, a CETASC, Rosa Maria Ferreira de Carvalho, para falar um pouco sobre o projeto Casamento Abençoado, Vacinação, Atenção à Saúde Indígena neste momento em que estamos vivendo. Secretária, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui e a gente sabe que é um momento muito difícil que nós estamos vivendo no nosso estado, né? E a gente está buscando fazer essas, inclusive, essas entrevistas presenciais da forma mais correta possível, com os distanciamentos, com todo cuidado, então a gente até optou hoje por gravar de máscara. Secretária, vamos já falar sobre, em especial, sobre essa situação de nós estamos em toque de recolher, estamos com medidas mais restritivas no estado. Como é que está o trabalho da secretaria, que é uma secretaria que vai justamente atender aqueles que mais precisam em todo o nosso estado, né? Como é que está sendo esses dias para vocês? Claro que o ano todo, o ano passado foi muito difícil, mas este momento em especial. Bem, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando os trabalhos do governo do estado do Mato Grosso. Com relação à secretaria, desde o ano passado, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais elegeram a secretaria de assistência social como uma secretaria de serviços essenciais. Então, mesmo no momento de pandemia, os serviços essenciais não podem ser paralisados. Até porque nós estamos lidando com mazelas muito grandiosas, como, por exemplo, a fome. Ela não pode esperar a pandemia passar, né? Então, nós estamos trabalhando com 50% do nosso efetivo, às vezes com grande dificuldade, porque as demandas muito grandiosas e pouca gente para trabalhar, mas nós temos feito um revezamento e temos tentado executar na íntegra aquilo que é a função da nossa secretaria. Nós distribuímos aí já, o ano passado, 330 mil cestas básicas. Só em Cuiabá e Varzegrande que nós fomos entregar, porque nos municípios eles vieram buscar e as secretarias de assistência social municipal entregaram. Aqui em Cuiabá e Varzegrande foram 110 mil cestas entregues de mão em mão. Então, é uma quantitativa muito grande, um trabalho muito árduo, mas nós procuramos trabalhar sempre com muita segurança. Sempre com o uso de máscara, com o uso do álcool, para que a gente possa proteger. Às vezes, nas entregas de cesta, a gente não consegue o distanciamento que a gente gostaria, mas a gente faz o fluxo bem rápido, porque as pessoas vão pegando a cesta e vão indo para suas casas, para que não permaneçam aglomeradas, né? Então, o nosso trabalho não para. Ele não tem como parar. Então, nós estamos aí executando da melhor forma possível um fluxo muito grande de ações. Neste momento aí, com o lançamento do Mais Mato Grosso, pelo governo do estado, muitos foram os projetos e programas implantados, incrementados na nossa secretaria orçamentariamente, para que nós pudéssemos realizar. Então, quando a gente fica mais reclusa, a gente aproveita para acelerar os projetos físicos, para quando dá um pouco de abertura, a pandemia permite, a gente começa nas execuções, né? Então, nós temos trabalhado ultimamente, eu costumo dizer que a pandemia tem norteado muito o nosso trabalho. E a gente vai se adaptando e caminhando. E como é que tem sido a assistência aos indígenas aqui no estado? Bem, no ano passado, o índio não é uma obrigação primeira do estado do Mato Grosso. Se ele é uma obrigação da FUNAI, do governo federal. Mas nós sabemos que num momento como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos ser coadjuvantes no processo, né? E nós temos sido. O ano passado, nós recebemos do governo federal nove mil cestas, em um primeiro momento. E nós, enquanto secretaria, a pedido da nossa primeira dama, que tem um carinho extremamente grande pelos índios, ela já esteve em várias aldeias indígenas, ela pediu que a gente destinasse 23 mil cestas para os índios. Então, todas as tribos indígenas aqui de Mato Grosso receberam cestas do programa Vem Ser Mais Solidário. Então, nós temos atendido, nós já fizemos vários mutirões de cidadania dentro das tribos indígenas, com documentação básica, dando a eles oportunidade do Bolsa Família, do BPC para os índios que são idosos. Quer dizer, levando até eles aquele direito que é de todos e eles estão inclusos nele. Vocês, inclusive, têm um programa, o Aconchego, que teve um reconhecimento aí da OEA, Organização dos Estados Americanos. Como é que é esse programa? O programa Aconchego, ele teve duas frentes. Uma frente foi a distribuição de cobertores. Nós distribuímos, no ano passado, 200 mil cobertores. Inclusive, nas áreas indígenas, que às vezes as pessoas pensam que não precisa. Mas eles são as pessoas que mais precisam, porque as moradias deles são locas. Então, na época que esfria, é extremamente frio. Normalmente, eles fazem as suas tribos próximas a rios, para que eles possam ter acesso à água. E tudo isso dá para eles um clima muito mais fresco do que aqui em Cuiabá. Então, nós levamos cobertores para todos os índios. E a outra frente, que também teve o mesmo nome de Aconchego, foi a disponibilização que nós fizemos de marmitex, para os moradores de rua, durante a noite. Que também não é uma política pública da nossa secretaria. É uma política pública municipal. Mas, nesse contexto de pandemia, o Estado resolveu auxiliar. Então, durante o dia, nós temos o Prato Popular, que oferece marmitas para as pessoas que precisam. Aí, nós passamos, desde abril do ano passado, até o presente momento, nós estamos distribuindo 200 marmitex todas as noites para o morador de rua. visando que ele possa ter uma alimentação um pouco melhor, se fortalecer um pouco mais, ficar com uma imunidade melhor, para ver se a gente consegue não ter um índice tão grande de Covid entre eles. Então, nós locamos uma van, que tem lá a logomarca do Aconchego, que sai na rua de noite para entregar as marmitas. Nós entregamos nos dias frios do ano passado, nós levamos chocolate quente para eles de noite, levamos um pouco presunto. Então, a gente tem feito várias ações que a gente denominou também de Aconchego. E esse reconhecimento, o que representa da OEA? Que é uma organização que tem um peso muito grande na defesa dos direitos humanos, né? Aqui na América Latina. Com certeza. A gente ficou muito feliz. Porque, a priori, quando a gente se inscreveu com o programa, a gente nunca imaginou que a gente teria esse reconhecimento. E foi um dos programas que foi mais bem avaliado nesse contexto, né? Então, nós ficamos muito felizes. Essas coisas nos fazem entender que é muito trabalho, mas que nós estamos no caminho certo. E isso nos impulsiona a querer fazer cada vez melhor. Quanto à vacinação, eu sei que também não é da sua pasta, né? Mas, assim, a senhora tem acompanhado como é que está sendo esse processo, esse pessoal que está sendo atendido pela secretaria, está conseguindo ter acesso nessas primeiras etapas? Eu sei que está tudo muito devagar, né? Mas, como é que está a expectativa em relação a isso, inclusive? Como você já falou, a vacina, eu acho que a pessoa que tem mais propriedade para falar seria o secretário Gilberto. Mas, dentro das possibilidades do meu tempo, eu acompanho, claro, porque eu estou dentro do contexto governamental, houveram algumas solicitações do grupo da assistência social para que eles também pudessem ser prioridade, considerando que nós estamos na linha de frente. Mas, nós entendemos, o fluxo de vacina, o número de vacinas que tem, não é suficiente ainda para o número de pessoas. E isso não é culpa do nosso governo que está disposto e que tem dinheiro para comprar a vacina, mas que ainda não conseguiu fazê-lo, né? Por N problemas, não conseguiu fazê-lo. Então, nós ainda somos dependentes das vacinas que nós recebemos do governo federal que chega a conta gota pelo número que nós temos de população, né? E nós ainda estamos vacinando a primeira etapa. Nós ainda não conseguimos concluir a primeira etapa. Então, eu sempre falo para o meu povo, dentro do contexto da assistência social, eu também sou uma candidata à vacinação, eu estou na linha de frente o tempo todo, porque eu vou junto nas ações, eu tenho 65 anos, mas eu ainda não vacinei. Então, a gente torce para que a gente consiga, o governador consiga fazer essa articulação de receber autorização para realmente trazer mais vacinas para cá, para que a gente possa cumprir o que o governador prevê, porque não foi uma promessa, foi uma previsão, de que até julho nós tenhamos 50% da população vacinada. Porque se isso acontecer, a gente sabe que vai diminuir muito já os casos pandêmicos e a gente vai viver um contexto um pouco melhor. Bom, dentro de todo esse caos que a gente está vendo, que a gente está vivendo, que a senhora está tendo que lidar no seu dia a dia, inclusive, a gente tem percebido aí um adoecimento emocional, até psicológico da população, da gente, para tentar se manter saudável. E aí vocês lançaram o programa Casamento Abençoado, o primeiro programa Casamento Abençoado. Como fazer isso nesse momento, secretária? Como é que vocês estão planejando tudo isso? A gente está com inscrições abertas, né? As pessoas têm demanda? Como é que vocês fizeram esse planejamento? Para dar, de repente, até um alento, né? Para quem quer se regularizar. Nós tínhamos um número muito grande de solicitação para o casamento. Porque hoje é, em média, porque é diferente de um cartório para o outro, mas o preço médio de um casamento é 600 reais. Então, não é qualquer pessoa da população que consegue efetuar o seu casamento, né? E lá é pagar um casamento, particularmente falando. Então, existia uma cobrança muito grande. E o casamento foi um casamento abraçado pela nossa primeira-dama, ela que pensou carinhosamente, com riqueza de detalhes, em tudo que ela vai fazer. A primeira-dama é uma grande defensora da família. E ela acha que esse momento é um momento de muito sonho. E que a gente precisa ajudar essas pessoas a realizar sonhos também. Porque elas já têm uma vida muito sofrida. Então, nesse contexto, foi pensado um casamento muito bonito. E nós lançamos as inscrições. Porque as inscrições estão sendo feitas de forma online. Então, não expõe ninguém ao risco. E as inscrições precisam ser feitas muito antes do casamento. Porque como é de conhecimento de todos, depois que você faz inscrição, e que a pessoa realmente vai se casar, precisam correr proclamos. Os proclamos demoram 90 dias para correr, para ver que realmente a pessoa não é casada. Que ela pode casar. Então, tem que ser feito bem antes. Nós estamos prevendo o casamento para setembro. Então, a gente diz que foi lançado as inscrições. Agora, como vai ser o casamento? A pandemia que vai decidir. Não somos nós. Se já tiver um fluxo menor, já tivermos realmente vacinado 50% da população, aí sim, Primeira Dama vai fazer uma grande festa de casamento. Com tudo que as noivas têm direito. Bolo, tapete vermelho, local enfeitado de flores, presente de casamento. Nós vamos fazer tudo direitinho. Se chegar na data, isso ainda não for possível, vamos escalonar as pessoas, vamos casar em grupos menores. Mas o casamento tem deixado a gente bem assustado. Porque Primeira Dama lançou nas redes sociais dela, domingo à noite. Não tinha feito nenhuma divulgação de mídia ainda. Segunda-feira, no final da tarde, nós já tínhamos 250 inscrições. Nossa! Tem gente fazendo, como é online, e nós estamos salvando todas as inscrições, tem inscrição chegada às 11h30 da noite. As pessoas se inscrevem. Então, nós já temos mais de 500, acho que 600 inscrições em uma semana. Então, foi assim, muito além daquilo que a gente imaginava. Então, eu até dei uma entrevista um dia desse, e eu acho que é bem isso que deve estar acontecendo. Eu acho que por conta de todo mundo ficar aconchegado no seio do lar, o amor ficou no ar, porque é a pessoa que todo mundo quer casar. É, e na verdade, assim, a gente vendo essa demanda, é até uma notícia curiosa, interessante, em contraposição às notícias que saíram, de que houve aumento de divórcios nessa pandemia. Então, quer dizer, ainda tem gente que está sonhando, que está acreditando, que está buscando. É tudo gratuito, secretária? Tudo gratuito. A pessoa, o que ela precisa para se inscrever? A única coisa que ela vai precisar, hoje ela precisa para se inscrever só a CPF e RG. Quando estiver mais próximo da data do casamento, faltarem 90 dias, aí ela precisa de algumas outras documentações, que aí nós vamos divulgar, que aí são as documentações dos proclamos, né? Para poder correr o proclamo já do casamento em si. Por que nós não pedimos todas as documentações agora? Porque a pessoa precisa levar o documento, às vezes ela tem que reconhecer firma. Custa caro, às vezes dura só 90 dias, às vezes 60. Aí na data ela vai ter que fazer novamente e gastar de novo, às vezes, um dinheiro que ela não tem. O resto é por nossa conta. Ela levou o documento, o resto o governo do estado vai fazer. Primeira-dama está, assim, extremamente envolvida com esse casamento. Ontem ela estava escolhendo o presente que nós vamos confeccionar para dar para as noivas, mas ela escolhe no entusiasmo sem fim, com riqueza de detalhes, né? Então, a gente pretende realmente oportunizar para essas pessoas num momento, assim, de tanta tristeza, de tanto desalento, tanta gente passando fome. Nós que estamos na linha de frente, temos visto tanta miséria, tanta tristeza, propiciar para essa pessoa um momento de sonho, de realização de sonho. Na primeira semana de inscrição, nós tivemos um senhor de 98 anos fazendo inscrição para casar. Então, realizar sonhos não tem data, né? A gente não precisa, não tem uma idade. Muitos até já vivem, né? Já moram juntos, já tem uma relação estável, né? Sim, e tem o desejo de concretizar o sonho, de dizer, eu sou casado. Porque para essas pessoas mais velhas, quando eles moram juntos, eles não falam que eles são casados. Eles falam assim, nós moramos juntos. Quando você pergunta, vocês são casados? Eles falam, não, nós moramos juntos. Porque para eles, o papel é muito importante. Então, a gente realmente quer realizar sonhos num momento de tanta dor. Até, inclusive, é bom a gente lembrar quais são as implicações legais, né? Desse reconhecimento, né? De colocar no papel essa relação. Porque muitas vezes eles não sabem que, na verdade, vivendo juntos, estão ali em sociedade, morando juntos, eles já têm os direitos. Eles não sabem que viver os cinco anos juntos já é reunião estável, né? Mas eles não sabem disso. Mas, independente de você contar isso para eles, eles querem se casar. Eles querem, eles acham que o casamento está legalizado quando você tem um papel. Então, vamos realizar os sonhos dessas pessoas. Um dia, todo mundo que quis se casar e tinha dinheiro para pagar, marcou a data, foi lá e casou. Então, vamos oportunizar para essas pessoas que não tiveram a mesma sorte. Bom, para fazer essas inscrições, é no site da Secretaria? No site da CETASC, www.cetasc.mt.gov.br ou pelo telefone 3613-5726. Dá para buscar informações. Alguma outra questão que a senhora gostaria de abordar em relação a projetos da Secretaria que a gente não tratou aqui? Bem, nós estamos com muitos projetos em andamento, né? Aí o Mais Mato Grosso vai destinar para a nossa Secretaria 352 milhões de reais para trabalhar programas e projetos diversos. Então, nós temos muita coisa pela frente. Como eu disse da última vez que eu venho aqui, aquela secretaria pegou a tarja de Secretaria de Assistência Social. Ela é muito para além da assistência social. Nós temos sete secretarias adjuntas. Então, nós temos um fluxo de trabalho muito grande, muitos projetos novos. Nós temos vários projetos que foram formatados pela Primeira Dama. Então, eu costumo dizer que a nossa Primeira Dama não tem cargo público. Automaticamente, ela não tem orçamento. Então, os sonhos que ela teve para o Estado do Mato Grosso, eu realizo juntamente com a minha equipe através da nossa secretaria com o auxílio da equipe da UNAF que auxilia a Primeira Dama. Então, são muitos os programas e projetos que nós temos, né? Nós lançamos aí em dezembro, vocês devem ter acompanhado, o programa Ser Família. O programa Ser Família é um programa de transferência de renda que nesse momento também vai ter um peso muito importante. São cinco cartões de transferência de renda. Um cartão para a família de baixa renda, um cartão para o idoso de baixa renda. O da família chama Ser Família. O do idoso chama Ser Idoso. Aí tem um programa voltado para atender o deficiente que chama Ser Inclusivo. Aí tem o programa Ser Criança que atende mães que têm filhos, mães ou famílias com filhos até 12 anos. E o Ser Mulher, que é numa formatação um pouco diferente, que atende as mulheres vítimas de violência doméstica, que estão sob medida protetiva e que mesmo assim, a justiça entende que ela precisa sair do lugar onde ela mora, porque o agressor mora por perto e acompanha a vida dela, acompanha cada passo que ela dá. Então, antes que acabe o feminicídio, nós vamos pagar um aluguel social para essa mulher no outro canto da cidade, neste período que ela estiver recebendo o aluguel social, nós vamos dar um curso de qualificação, vamos fazer alguma coisa na área de empreendedorismo, para que ela possa se tornar protagonista da sua vida e não precisar continuar vivendo debaixo da agressão para garantir o sustento dos seus filhos. Então, todos eles são transferência de renda. O do idoso e o do deficiente é com credenciamento em farmácia para auxiliar na compra de remédio. O do ser criança é com credenciamento em lojas de material didático, de papelarias e de roupas, para comprar uma roupinha para a criança, um chinelinho para ela ir na escola, porque às vezes a escola dá uma camiseta, mas ela não tem um chinelo, não tem uma bermudinha, que dê para ela dignidade para ir para a escola. Ou ela não tem um caderno. Então, é neste contexto. E o ser família em si é para comprar alimento. Então, esses cartões, a gente acredita, a gente pretende muito rapidamente chegar nos 141 municípios e a gente pretende, a gente entende que isso vai ajudar muito essa população. Porque às vezes a gente pensa, nós vamos iniciar com 120 reais, mas ele vai ser acompanhado pela UPF, então na lei fala que é até duas UPFs. Depois que já tiver uma certa consistência o programa, a gente vai aumentar o valor. Então, às vezes 120 reais, a gente pensa é pouco, mas 120 reais dá para você ir no mercado, comprar o arroz, o macarrão. O arroz hoje está muito caro. E tudo está muito caro. Você compra um macarrão, você compra um feijão, você alimenta a família. Ela, pelo menos, não vai passar fome. Então, auxilia muito as pessoas. Então, esse é um programa que eu acredito que vai ajudar muitas famílias neste momento. Um programa extremamente necessário. A pessoa que estiver nos ouvindo nos municípios, que quiser buscar esses benefícios, a mulher, no caso do feminicídio, que aumentou muito no Estado, como é que pode fazer, secretária? Procura a secretaria municipal? As mulheres vítimas de violência estão sendo feitas da seguinte forma. O juizado passa quais são aquelas que estão sob medida protetiva. Quando ela entra em medida protetiva, a patrulha Maria da Penha, que também é do Estado, acompanha essas mulheres para dar uma certa segurança para ela. Porque quando vê a PM chegando, o marido fica meio que com medo. Ele fala, olha, elas estão sendo acompanhadas. Então, a patrulha, por acompanhar, ela sabe qual é aquela que mesmo com a medida protetiva está correndo muito risco. Então, é neste levantamento que nós vamos trazer essas mulheres para receber o benefício. Então, daí a importância da mulher também ter a coragem de denunciar. Tem que fazer o boletim de ocorrência e aí essa rede de apoio atua, né? Com toda certeza. Isso é muito importante. Então, a gente tem um número muito grande de projetos dentro da secretaria, um número muito grande de ações e como a nossa secretaria hoje é de trabalho essencial, reconhecida desta forma, a gente precisa implantar esses projetos e esses programas para dar sustentação para essas pessoas que estão sofrendo muito. Eu que estive à frente das entregas das cestas, essas 110 mil que foram entregues aqui, eu acompanhei quase todas, a gente tem história para contar. A gente viu coisas, eu digo que realmente nós vivemos numa bolha. as coisas estão na ponta do seu nariz e você não sabe que ela existe. Então, neste momento que você vai até a periferia da cidade, onde está essa população mais pobre, você vê que as coisas, realmente o poder público precisa ajudar. E realmente a mão protetora, tanto do Estado quanto do município, precisa chegar até essas pessoas, senão elas vão perecer, porque elas não têm condição de sobreviver sem essa ajuda. Bom, secretária, a gente agradece muito a sua presença, todas essas informações fundamentais, a gente tem bastante inserção aí no interior, espero que o pessoal também consiga assistir e passar adiante. Convidem aí os casais que estão querendo regularizar sua situação para o primeiro casamento abençoado. Muito obrigada novamente. Nós é que agradecemos imensamente, porque cada vez que nós somos chamados para fazer uma divulgação através de qualquer meio de comunicação, nós estendemos essa possibilidade ao número maior de pessoas. E é isso que nós queremos, porque o Estado sozinho não consegue alcançar todos os lugares. E através dos meios de comunicação, isso pode ser feito de forma muito mais ampla. Então, nós é que agradecemos muito e nos colocamos à disposição. Tá joia, obrigada. Então, gente, mais informações, lembrando aí sobre o casamento em especial no site da CETASC, cetasci.mt.gov.br. Vou repetir o telefone que a secretária passou aqui. É 6536135726. Aproveite para compartilhar essa entrevista. Ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.